Música 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 Essa é a tradição do Piauí Música 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 Uma salva de palmas para Gonzaga Lou, por favor Queria só pedir Um pouquinho que nós estamos gravando O especial do programa 100% Forró Que vai ao ar nesse sábado 11 horas da manhã no canal 9.1 Reprise no domingo E eu queria pegar o Gonzaga Lou de uma forma Totalmente inusitada No programa aqui em cima do palco Esse palco que Eu queria fazer essa homenagem aqui ao Gonzaga Lou Porque Ele Juntamente com a colônia Gonzagiana Vem conseguindo fazer com que O legado de Luiz Gonzaga e de Dominguinhos Se perpetuem Então Nesse final de semana Nós estaremos Celebrando o São João Que é na segunda-feira Mas enfim Já comemoramos o Santo Antônio Vem aí São Pedro dia 29 E parabenizar você Tá bom meu irmão? Parabéns Por favor Uma salva de palmas Com vontade minha gente Porque merece E São Paulo Debaixo da foto Eu tenho que agradecer a Deus Sempre E A cada pessoa que vem aqui Contribuir Com a sua presença Com o seu Com o seu aplauso É E trazendo essa energia positiva E com isso A gente vai mantendo vivo Nosso projeto Que isso é Muito importante Levantar e manter Perpetuamente Como você falou A bandeira do nosso Forró de raiz Forró de Luiz Gonzaga Nosso forró bem nordestino Como estava falando ali O senhor Antônio ali Dançando com a esposa Estava falando O quanto que é importante Desse projeto aqui Ter cada vez mais O apoio Né É Do governo municipal Do estadual Do federal Porque é a cultura Nordestina Que tem que ser respeitada Que tem que ser cultuada Não é isso? Um abraço Bora que o povo quer dançar Gonzaga Lua Aqui no 100% forró Vamos embora Com certeza É isso aí meu irmão Muito obrigado Eu sou eu 100% forró 18 anos Aparece aqui Na vez Que eu não posso falar demais Sabes onde estou E na parte do povo E na vez Onde você é meu irmão Eu amei se te encontrar Em quase todo lugar E eu me lembrava a ponte Meio os passos certos Querendo te encontrar Só pra falar de amor Assim não é só Deus Carinhos que nunca fiz Beijos que nunca te dei O amor que eu te dei Agora Quero te dar E te fazer feliz Vem feliz Já Todo tempo Quanto eu vou me amar Mas meu irmão sabe Quando eu encontro Quem ou équipe орот Vizendo 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 이름 Mas meu irmão sabe Vizendo Vizendo E não tem mais brancas Pra dançar um bebêzinho Com o meu salão e meu dedo Trouxe o meu papil e papil e fico Pra dançar um bebêzinho Pra dançar uma flor Só fico triste o dia amanhã Sabe, eu sei, eu fiz assim Abaço a casa, um barato Pra la reunião e ao março E não sei nunca ligar A cor do dia que é sempre desnada Todo tem mais brancas E não tem mais brancas Pra dançar um bebêzinho Com o meu salão e meu dedo Um abraço especial pra Deus levar Diretamente São Luís do Maranhão Vamos só Um abraço especial pra Deus 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 Um pouquinho mais de Gonzaga Lu E um pouquinho de Adelson Piana Que vai estar na segunda-feira aqui a partir das oito e meia da noite Direto do Código de Baix da Fonte Bora, se você quer votar melhor a qualidade Esse é o especial do Centro CFA Homenagem Amor adeus do São João Sim, vai! Música Saudades da tendo homem e mulher Só pra fazer o homem o que vem e quer Saudades da tendo homem e mulher Só pra fazer o homem o que vem e quer Pode ser valente e chora Aquele mundo de mim e chora Seu morte que desperta a beijo Chora na dança de mim e chora O que não pode ser valente e chora Aquele mundo de mim e eu Seu morte que desperta a beijo Chora na dança de mim e eu Chora na dança de mim e eu Chora na dança de mim e eu E eu De mim e eu Cora na dança de mim e eu Pega a beijo e polícia Não tem conversa dentro da nossa vida Meu amigo Pedro, me sigo o choro Os soldados, os caras, os caras, os caras, os caras, os caras É caro, o tempo, o tempo Não tem conversa dentro da nossa vida Meu amigo Pedro, me sigo o choro 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 Me sigo o choro